Apesar de tanto tempo Pra encontrar a paz Coitado do homem No caminho ele tropeça É demais, olhem vejam só o que foi Que ele fez Coitado do homem no caminho Tropeçou mais uma vez Esse coitado pra encontrar a paz Tropeça, cai de queixo Já nem olha pra trás Já perdeu as contas que o sistema fez Se julga o super-homem Tropeçou mais uma vez Apesar de tanto tempo Pra chegar a lua É tanta miséria e fome O pesadelo é que a vida Continua esse coitado Pra encontrar a paz Coitado do homem No caminho ele tropeça Apesar de tanto tempo Pra chegar a lua É tanta miséria e fome O pesadelo é que a vida Continua esse coitado Pra encontrar a paz Coitado do homem No caminho ele tropeça Só que em pingo da água Ninguém nunca deu o nó O carcego dos ouvidos Já dizia minha avó Se algo deu errado Não é tão ruim assim Se ainda não deu certo É porque não chegou no fim Mas morra O mundo anda cheio De caba safado Tirado ou de onda Atrasado ou de lado Com sede De sangue Fama e poder Em vez de ajudar Ele atrapalha você Assim que a gente cai E pede pra ajudar Ele te estende a mão Só pra empurrar Com sede De sangue Fama e poder Em vez de ajudar Ele atrapalha Mas moleque Fica esperto Não vá se igualar Essa gente tão perversa Pode te contaminar E essa maldade Te fazer ruim Cuidado Fica esperto Que ainda não chegou no fim Só que em pingo da água Ninguém veio até o nosso O terceiro do sofrido Já dizia minha avó Se algo deu errado Não é tão ruim assim Se ainda não deu certo É porque não chegou no fim Fica esperto Só que um pingo tá com a linha no cabelo nosso Já cego dos ouvidos, já dizia minha avó Se algo deu errado, não é tão nem assim Se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim Música